Olá, amados, tudo bem? É Júri N do canal Orquídea e Fé, como estão? Queridos, vim mostrar mais dois lindão que abriu aqui em casa. Antes disso, eu gostaria de parabenizar todas vocês mulheres hoje nessa data que se comemora o Dia Internacional da Mulher, né? 8 de março, hoje nós estamos em 2021 e é uma satisfação enorme ter cada uma de vocês aqui conosco, tá? Porém, minhas amadas, como vocês já sabem demais, todo dia é o seu dia porque você é uma mulher especial que Deus fez, toda linda e maravilhosa. Gratidão a todas vocês que têm estado aqui conosco sempre, né? Curtindo, compartilhando e comentando aos homens que sabem muito bem que mulheres são mais, né? Porque são mais mulheres no mundo. Que Deus abençoe vocês também, homens, que têm dado aí toda essa importância à sua esposa, à sua mãe, à sua filha, à sua mulher que tem na sua família, seja qual for o grau aí de parentesco, tá? Gratidão a vocês, homens, que são homens de verdade e dão valor a essas mulheres maravilhosas, tá? Queridos, você se tá passando aqui pela primeira vez, se inscreve, vem pra cá nos ajudar, ajudar o canal a crescer. Gratidão a todos que têm feito aqui muito por nós, compartilhando nossos vídeos, nos ajudando em tudo, tá, amados? Vem pra cá. Depois de deixar o seu joinha, vamos ver que lindão esse aqui. Pessoal, esses dois aqui que eu mostrei são chimitidianos. Dá uma olhada na coloração desse cataceto. Ele é um chimitidiano verde, pessoal. Olha que lindo. As pétalas e sépulas desverdeadas, com as pintinhas lindas e maravilhosas, e esse labelo completamente negro, pessoal. Gente, é muito lindo. E como são grandes essas flores de cataceto. Estamos acostumadas com florzinhas menores, né? Mas esse aqui é um dos que tem as flores bem grandes e muito lindo. Esse outro aqui eu mostrei pra vocês, ele é em botão. É um cataceto também chimitidiano, porém esse aqui é o mais avermelhado. E olha que labelo vermelho. Queridos, nesses labelos aqui, Deus não economizou tinta. É muito lindo pessoalmente, pessoal. Uma pena que o celular não foca tão bem pra vocês verem. É um vermelho maravilhoso. Esse deu um caixa um pouco maior. Olha que lindo. Esse aqui um pouquinho menor, mas os dois estão maravilhosos. Com peseu dos bubos muito lindos, ó. Bem gordinhos, vegetal maravilhoso. Esse aqui eu havia mostrado pra vocês no outro vídeo. Olha o tamanho desse peseu do bubo. Os dois plantados em vazinhos de plástico, com substratos diferentes, pessoal. Esse aqui tá com aquele mix aqui que eu tenho utilizado pros meus catacetos, que é chip de coco, esfagno, palha de arroz carbonizada e aqui embaixo isopor. Tem dado muito certo, eles têm gostado. Os peseu dos bubos têm ficado bem gordinhos. De adubação, eu uso o bazacote, como eu já mostrei aqui em outros vídeos pra vocês, tá? Esse outro lindão aqui, num substrato completamente diferente. Casca de pinos apenas e um pouquinho de esfagno, pessoal. Aqui embaixo também o isopor pra fazer uma boa drenagem. E eles estão maravilhosos. Já tem até uma outra artezinha ali, ó, perfeita. Esses meninos é lindo e tem tido aqui, eu tenho tido um resultado bacana aqui, viu, pessoal? É uma planta maravilhosa, que eu já mostrei pra vocês aqui como aumentar a colação através de um peseu do bubo só. E um peseu do bubo só, você sabe que pode dar essa lindeza. Como esse aqui, era só um peseu do bubo, ó. Esse aqui, já veio esse outro peseu do bubo e já saiu aqui, ó, essa arte maravilhosa. Tá bom, queridas? Era só isso que eu queria mostrar. Que Deus abençoa sempre vocês aí. Todas as mulheres, gratidão. Deus abençoa vocês. E a todos os homens, gratidão também. Que Deus abençoa todos, queridos, que têm nos ajudado bastante aqui. Não esquece. Deixa aí o seu joinha, tá? Mais florações desses lindos aqui, tá lá no nosso Instagram, Orquídea e Fé. Na descrição, que é aqui do lado direito, essa setinha pra baixo, eu vou deixar aqui sempre, eu deixo aqui o link, né, do nosso Instagram. É só você apertar nessa setinha, você vai ver o link, clicar nele e vai poder lá ver as fotos e seguir a gente lá, se você desejar, tá? Deus abençoa cada um de vocês, queridos. Um forte abraço. Se ficou alguma dúvida no cultivo dessas lindezas, pode perguntar aqui, tá bom? E a gente estará respondendo na medida do possível. Abraços, queridos. Deus abençoa a todos. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Até mais, queridos.